Hoje o clima tá blue, raja alugada, verde do bom e as dores afanhadas, hoje o clima tá blue, lusa... Fala galera do canal William Castro, gente. Hoje, gente, eu quero falar pra vocês sobre um assunto que muitos já sabem, que eu, gente, eu ia falar pra vocês uma coisa. Apesar de ter esse canal no YouTube, William Castro, que vocês sempre conhecem, que vocês sempre assistem, que vocês sempre... Se vocês não apoiam, se vocês não apoiam, se vocês apoiam, entendeu, gente? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu vou falar pra vocês que o meu canal é monitorado 24 horas por dia. Eu monitoro o meu canal, eu sei o que é passar a ver. Muita gente pensa de desistir do YouTube. Ah, eu vou desistir do meu canal. Mas, gente, eu vou falar pra vocês que a gente não deve desistir do nosso canal no YouTube. Porque desde o começo ao fim, eu lembro quanto de inscritos eu tinha e quando eu comecei com o meu canal. Eu achava que eu nunca ia crescer. Então, eu comecei a fazer vídeos para o meu canal e começava a postar e a postar e a postar, até que um dia o meu canal no YouTube cresceu. E aí, eu fiquei muito feliz. Por que eu fiquei feliz? Porque apesar de eu ser um YouTuber, eu fico muito feliz. Porque eu não sabia fazer vídeos, eu não sabia editar. E na época, eu pedia muito a minha tia Iveyu, que é minha tia que mora aqui, o irmão do meu pai, que o meu pai faleceu. E aí, gente, eu comecei a fazer vídeos. Nada é impossível para você que quer ser um YouTuber, que quer crescer, que quer ter seus alvos ativos aqui no YouTube. A nossa lei hoje aqui no YouTube, sabemos que a terra no YouTube é uma terra sem leis. É uma terra aberta para todo mundo, para o Brasil inteiro reconhecer. Mas poucos que assistem nossos vídeos no YouTube, sabemos que nós temos que dar valor nos nossos amigos. Porque eu assisti um vídeo da Vitória Pompeu, da uma cantora falando, que às vezes nós temos amigos que falar que é pouco expresso, mas muito, muito expresso. Mas claro que um amigo vai pensar para você. Porque amizade, é tão bom você ter um amigo, às vezes você se interagir no meio dele, se conversar, mostrar que você é um amigo fiel. E, gente, nós estamos aqui para interagir uns com outros. E sim, o DEL que vier para nos ajudar para o próprio ser amigo de outro, mostrar o nosso caráter, o nosso bem sustento de humor. Não é porque eu tenho dois mil, não tenho dois mil inscritos, na verdade, mas eu vou chegar em dois mil. Então, gente, eu tenho minha fé, meu objetivo, que eu estou trabalhando agora, fazendo mais lives ao vivo, para dar uma força para vocês que queiram vir no meu canal, para vocês que queiram ajuda, para vocês aí que querem crescer no YouTube, para vocês que querem ter mais horas. Entendeu, gente? Então, as horas que é importante, não é a qualidade de inscritos que vai fazer você se levantar, mas sim o seu crescimento aqui no YouTube, na plataforma. Porque o YouTube funciona assim, tem uma balança que mede a quantidade do seu canal, que você vai desenvolvendo, as características dos seus vídeos, as fanpages, as capas que eu crio para o meu canal. Porque eu tenho um aplicativo aqui no meu celular que dá para criar essas capas que vocês veem no meu celular. Eu edito o nome da pessoa e coloco do que que é o vídeo e do que que é o vídeo, entendeu? E no meu canal tem várias prelites, várias prelites para ensinar as pessoas como fazer umas prelites, as prelites editadas quanto as prelites feitas, entendeu, gente? Então, para aprender a fazer umas prelites, não custa nada você fazer uma prelite para o seu canal, entendeu? Muito fácil. Você ainda que está como aprendiz ainda no YouTube, sabe como aprender e se você é novo por aqui, caiu de paraquedas no William Castro, se inscreva, vai deixando o seu like e compartilhe com seus amigos e compartilhe. Então, gente, eu tenho várias redes sociais no YouTube, eu tenho Twitter. Se vocês veem aqui na minha rede social, eu tenho Twitter, LinkedIn, também eu tenho Instagram, eu tenho três Instagram, minhas redes sociais. Eu estou dando uma força para as pessoas que queiram minha ajuda, mas sim, hoje eu vou falar sobre de uma coisa. Para aqueles que não vêm no meu canal assistir os meus vídeos e não vêm se inscrever e não querem que eu só inscreva, vou dizer uma coisa, gente. O YouTube está desativando os sininhos e notificações para aqueles que não estão visitando o trabalho do outro. Por exemplo, eu vou lá, fico sem ir no seu trabalho. O que o YouTube faz? Ele vai lá, desativa as notificações. Porque o YouTube está bugado, gente. O YouTube está com uma cadeirinha meio estranha, meio diferente, porque no passado, antigamente, você tinha a chance de conseguir as quatro horas assistidas. Hoje, então, a plataforma está mais mudada e a forma de você ganhar dinheiro com a receita no YouTube era assim, porque eu já fui monetizado. Eu tinha um canal monetizado, só que o YouTube foi lá, passou a tesoura no meu vídeo e na minha monetização, cortou e eu estou tentando conseguir a monetização de novo. E eu estou com um problema de direitos autoriais, com um negócio de strike no meu canal. Eu não sei o que eu faço com aquilo, porque, olha, até hoje o YouTube está lá, deixou. Eu não sei o que vai virar. Eu estou gripado, gente. Eu peço perdão para vocês. Então, gente, é uma coisa meio complicada para nós que somos youtubers, para nós que fazemos vídeos, para nós que temos, ter lucro aqui na plataforma do YouTube. É como se fosse assim. Eu vou vender um pão na padaria e eu vou filmar o meu objetivo que eu estou fazendo aqui. Eu fiz hoje um pão na padaria, então eu vou vender um pão na padaria. Eu vou gravar para todo mundo assistir o meu trabalho que eu faço aqui com o YouTube. Por exemplo, eu vendo um salão, tenho um salão cheio de roupa. Eu vou lá fazer uma minha empresa, porque eu tenho um salão de roupa. Eu vou vender roupa. Então, isso é uma forma de você se expressar aqui no YouTube e saber que você tem o caráter para trabalhar aqui no YouTube. Mas sim porque não trabalho, mas trabalho porque quero ganhar dinheiro com o YouTube. Então, gente, é para isso que serve o YouTube. E muitos que ainda não conhecem de trazer uma coisa, traga receitas, receitas de culinária, traga o que você quer fazer com o YouTube, para você poder ganhar dinheiro com o seu canal, para você ser notificado aqui na plataforma do YouTube. Porque quantas mais virizações do meu canal ganhar, mais inscrito eu vou ter, mais eu vou crescer. Vou desenvolver o meu trabalho, o meu objeto no YouTube. Então, é para isso, galera, que nós estamos aqui para trabalhar na empresa YouTube. E você que caiu de paraquedas, vai deixando o seu joinha. E se você gostou da dica, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações que está aqui nos cards do lado. E escreva no meu Instagram, que é o William Castro Pelais. Meu Facebook é o William Pelais. Escreva lá, tá bom, gente? Me chama lá. E quem quiser pegar meu Instagram, é só ir lá na minha comunidade, que estarei deixando o Instagram ou o WhatsApp para quem quiser se comunicar comigo. E peço a todos, tchau, bye-bye, galera. Fui.